Olá você, professor Alex Lira na área. Para juntos resolvemos a questão 27 das 100 que estamos comentando do SESP. Ela trata do famoso raciocínio matemático, fundamental nas provas de concursos públicos. Vamos à tela. Veja que o nosso objetivo consiste em obter a menor quantidade possível de notas. Logo, devemos trabalhar com notas de maior valor. Então, a gente pode distribuir na moeda corrente brasileira esse valor nas seguintes notas. 55 notas de R$100, isso vai totalizar R$5.500. Também mais uma nota de R$50, de modo que vai ter aqui mais R$50. E uma nota de R$5.000. Veja que o total foi respeitado, R$5.555. E quantas notas tivemos? R$57. Veja que essa quantia não é superior a R$60, de modo que o item está errado. Espero que você tenha entendido essa resolução. Se for o seu caso, deixe aqui o seu curtir. Marque aquele amigo que não pode perder essa dica. Forte abraço e bons estudos!